Olá! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um cardigan bem fácil de fazer ponto fácil, bem simples no tamanho P mas na descrição desse vídeo eu vou deixar os demais tamanhos pra vocês então vocês podem fazer com qualquer linha da sua preferência é só seguir as medidas dos tamanhos que eu vou deixar pra vocês já agora pra começar dá um joinha pra nós se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do que nós vamos postar toda semana tem vídeos novos eu coloco vídeos duas vezes por semana mas ultimamente eu não estou conseguindo colocar dois estou colocando um mas a nossa meta é dois vídeos por semana essa semana eu acho que sim vou conseguir colocar os dois mas se você tiver o sininho ativado sempre que eu colocar um trabalho novo você vai receber a notificação pessoal, aqui no Youtube as aulas tem que ser um pouco rápidas senão o vídeo se torna muito longo muito grande então se você quer fazer um curso comigo com um vídeo mais passo a passo com suporte pelo Whatsapp e trabalhos exclusivos para o curso diferente, fácil de aprender clica aqui embaixo no link onde vai direto para o meu curso comofazercrochê.net aqui embaixo tem o link do meu curso tanto nos comentários como na descrição vai lá conhecer meu curso e se inscreve para você poder aprender do zero mesmo que você não saiba nada pode comprar que eu garanto para você que você vai aprender e vai conseguir fazer peças inteiras executar peças do início ao fim e lá as aulas são mais passo a passo porque é um curso né então é um curso bem detalhado é direto no trabalho, sem conversa é direto no trabalho para você aprender mesmo aproveitar todos os minutos eu tenho certeza que você vai gostar é só você ter foco e determinação que você vai aprender isso eu garanto a você então agora vamos para a aula do cardigan eu espero que vocês gostem dessa aula para fazer esse cardigan eu vou precisar de 4 novelos da Barroco Multicolor Premium ela tem 226 metros é 100% algodão a cor é 9153 a cor que eu estou usando o tex dela é 885 tem 200 gramas então vocês podem usar a cor e também a linha que vocês escolherem da preferência de vocês eu só estou dizendo qual que eu usei dessa vez porque vocês podem ficar em dúvida se foi lã ou foi barbante ou foi linha né por isso que eu estou falando tá mas vocês usem o que vocês quiserem eu não faço publicidade para nenhuma marca eu não tenho parceria com nenhuma marca então vocês podem usar a marca que vocês quiserem tá eu usei agulha aqui manda eu usar até 4 tá eu usei agulha 4,5 para deixar um pouquinho mais macia mais maleável o trabalho tá também vamos precisar de uma tesoura a agulha 4,5 como eu falei para vocês ali fita métrica agulha de tapeçaria aquela que tem a parte grande aqui atrás para colocar o fio de o fio mais grosso né e a parte aqui é arredondada é sempre essa que eu uso e também marcadores tá é isso o material que nós vamos precisar esse cardigan eu fiz em tamanho P vamos começar para fazer esse cardigan eu vou ensinar para vocês primeiro o ponto porque como é uma peça maior eu vou fazer ela toda inteira sem costura a costura que vai ter é somente nos ombros eu vou fazer a amostra do ponto para depois dar as medidas para vocês ok esse ponto é múltiplos de 7 mais 2 então nós vamos fazer vinte e uma correntinha uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez fiz as vinte e uma correntinhas mais dois né um dois agora eu vou subir com duas correntinhas e vou na quarta correntinha fazer um ponto alto ficamos com dois pontos altos agora duas correntinhas laço a agulha e vou na próxima correntinha aqui embaixo aqui no ponto de base e vou fazer um ponto alto laço a agulha novamente e pulo uma, duas, três correntinhas na quarta eu faço um ponto alto mais duas correntinhas no pontinho na próxima correntinha aqui no ponto de base um ponto alto e mais um ponto alto na correntinha seguinte duas correntinhas duas correntinhas laço a agulha vou na próxima correntinha aqui e faço um ponto alto laço a agulha novamente e pulo três correntinhas na quarta um ponto alto um ponto alto duas correntinhas no próximo ponto um ponto alto no próximo mais um ponto alto então dois pontos altos tá ficando assim duas correntinhas uma correntinha no ponto alto na próxima correntinha aqui no ponto de base um ponto alto pulo três e vou na quarta correntinha faço um ponto alto agora faço duas correntinhas e mais dois pontos altos tá e ficou assim agora eu vou fazer três correntinhas pra subir o próximo ponto e vou virar o trabalho agora aqui um ponto alto ficando com dois com a primeira correntinha inicial não agora aqui ó eu laço a agulha não faço correntinha vou aqui dentro desse espaço desses dois pontos altos com as três correntinhas intercaladas aqui no meio eu vou fazer um ponto alto e agora três correntinhas uma duas três laço a agulha eu venho aqui dentro novamente faço outro ponto alto no caso é invertido do que foi feito aqui laço a agulha vou nesses dois pontos altos e faço eles um ponto alto para cada ponto alto tá fiz os dois pontos altos agora laço a agulha vou aqui nesse espacinho e faço um ponto alto três correntinhas mais um ponto alto dentro do mesmo espaço e aqui laço a agulha já vou direto nesses dois pontos altos e aqui vou fazer dois pontos altos laço a agulha novamente vou aqui nesse espaço fazer um ponto alto com três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço laço a agulha e vou fazer esses dois pontos altos de borda aqui que são os dois que nós iniciamos ficando assim agora eu vou subir com três correntinhas vou virar meu trabalho mais um ponto alto aqui em cima de ponto alto no início e no final sempre vai ter dois pontos altos tá agora aqui o próximo ponto que nós temos é este aqui então aqui um ponto alto laçamos a agulha aqui nós fizemos três correntinhas um ponto alto três correntinhas um ponto alto cada correntinha vamos fazer um ponto alto então aqui nesse meio aqui vai dar três pontos altos confere sempre se você fizer as três correntinhas se não na próxima carreira vai dar errada a carreira laço a agulha e agora este ponto alto aqui vou fazer ele um ponto alto essa carreira é toda ponto alto então ponto alto em cima de ponto alto o próximo ponto é este aqui então aqui um ponto alto e agora nas três correntinhas um ponto alto para cada correntinha dando total de três pontos altos aqui no intervalo laço a agulha e vou fazer mais um ponto alto então agora aqui nessa carreira ela é toda assim cada ponto alto um ponto alto toda a carreira em pontos altos não podemos esquecer que nessas três correntinhas é um ponto alto para cada que vai completar três pontos altos e finalizando os pontos altos da correntinha vamos chegar neste aqui então vai ser um ponto alto aqui e no final dois pontos altos igual no início ficando assim agora vamos voltar a carreira fazer tudo que fizemos aqui nessa de baixo na primeira três correntinhas laçamos a agulha dois pontos altos que sempre vai ter dois pontos altos no início agora duas correntinhas nós vamos fazer a primeira correntinha que nós fizemos duas correntinhas no próximo ponto um ponto alto agora sim vou pular uma, duas, três vou pular três pontos altos e no quarto vou fazer um ponto alto ficando assim duas correntinhas e no próximo ponto um ponto alto tá? fica assim mais um ponto alto quer dizer dois pontos altos aqui de novo duas correntinhas no próximo ponto um ponto alto agora eu pulo três pontos altos no quarto eu faço mais um ponto alto duas correntinhas e no próximo ponto dois pontos altos um em cada ponto dois pontos altos duas correntinhas é sempre essa sequência um ponto alto no próximo ponto pulo três pontos altos no quarto ponto faço um ponto alto ficando assim agora duas correntinhas e finalizo com dois pontos altos tá? agora vou subir com duas correntinhas três correntinhas vou virar meu trabalho novamente e vou fazer mais um ponto alto porque lembrando no início sempre dois pontos altos agora eu não vou fazer correntinha aqui e vou direto aqui pra dentro porque as correntinhas vão ser no meio desses dois pontos altos que eu vou fazer aqui observe ó um ponto alto aqui eu fiz dois pontos altos agora eu vou laçar a agulha e vou para dentro deste espaço aqui eu vou fazer um ponto alto então não tem correntinha de separação porque nessa carreira tem três correntinhas de intervalo de um ponto alto para o outro aqui ó um ponto alto três correntinhas um ponto alto e já laçamos a agulha vamos direto para os dois pontos altos e vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto aqui desses dois já vou direto para o espaço aqui no meio fazer um ponto alto agora três correntinhas mais um ponto alto aqui nós pulamos três pontos altos né e aqui nós fizemos três correntinhas aqui ó vamos direto para os dois pontos altos agora vamos direto aqui dentro e vamos fazer um ponto alto três correntinhas e um ponto alto agora vamos direto para os dois pontos altos aqui ficando assim o nosso ponto então qual é a próxima carreira agora é a carreira de pontos altos vamos virar aqui e fazer um ponto alto para cada ponto alto e aonde tem as três correntinhas faremos três pontos altos e assim por diante ó aqui eu fiz os dois pontos altos aqui já tem um ponto alto e aqui as três correntinhas que eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha agora um ponto alto aqui tem dois pontos altos tá e agora cada correntinha um ponto alto e agora aqui um ponto alto e terminamos com dois pontos altos aqui aqui finalizou a parte do nosso ponto tá olha como é que fica o ponto aqui na primeira carreira eu já comecei ensinando esse ponto para vocês mas vocês podem vocês vão começar o cardigan com uma carreira de pontos altos eu já vou mostrar para vocês que eu já tenho ele adiantado então aqui eu ensinei para vocês o ponto e agora eu vou dar as medidas para vocês que vocês aprendendo fazer o ponto o cardigan vocês fazem o tamanho que vocês quiserem do P ao GG ok esse cardigan que eu vou ensinar vocês a fazer ele é um tamanho P tá bom eu já estou com a minha parte pronta que eu comecei aqui embaixo 84 centímetros de correntinha eu fiz até 32 centímetros de altura com esse ponto fantasia que eu ensinei vocês a fazer tá deixo múltiplos de 7 mais 2 então agora eu vou contar quantos pontos eu tenho e vou fazer a minha separação para fazer as mangas fazer a abertura das mangas ok então assim ó eu fiz toda essa parte aqui 84 centímetros como eu já falei para vocês né só que você pode dividir os espaços com as medidas mas eu prefiro contar os pontos então no meu caso aqui deu 108 pontos altos tá no total deu 108 pontos altos então 108 deu 54 pontos para cada lado né então a parte das costas vai ficar com 54 pontos como a frente é aberta nós vamos dividir os 54 que sobra para frente no meio vai ficar dessa parte aqui até aqui tá 27 pontos desta parte até aqui 27 pontos que vai dar o total de 54 de frente e 54 nas costas entenderam vou pegar a linha aqui tá e vou fazer até aqui vou fazer primeiro só as costas mas até completar um total daqui de baixo até o final do cardigan até a parte de cima eu vou completar 50 centímetros como aqui eu já fiz 32 eu vou fazer só mais 18 que é a altura da cava que eu preciso tá então agora vamos pegar vamos fazer junto essa parte aqui então aqui é a nossa marcação das costas tá aqui tá a marcação e aqui tá outra marcação então agora eu só vou seguir como já aqui seria carreira de pontos fechados nós já vamos começar aqui com pontos altos tá e daqui em diante nós vamos fazer somente pontos altos tá cheguei aqui aqui nessa marcação comecei nessa marcação e cheguei aqui agora eu vou virar a carreira tá vou fazer três correntinhas e vou fazer a próxima carreira tá só lembrando eu estou fazendo só a parte de trás depois que eu fizer parte de trás eu vou mostrar de novo pra vocês como é que ficou agora nessa próxima carreira vamos fazer dois pontos altos uma correntinha pulamos um ponto alto vamos no próximo e vamos fazer mais dois pontos altos uma correntinha pulamos um e vamos no próximo dois pontos altos uma correntinha por um ponto vamos no próximo e assim até o final da carreira e assim ficou toda essa carreira tá agora nós vamos fazer assim repetir essa carreira de pontos vazado vamos fazer três correntinhas para subir o ponto o primeiro ponto e mais um ponto alto uma correntinha e aqui nós vamos fazer mais dois pontos altos tá uma correntinha e dois pontos altos vamos fazer assim até final dessa carreira na próxima eu já vou voltar fazendo toda em pontos altos toda ela não vai ser ponto vazado vai ser toda em pontos altos tá então já voltamos então aqui está todo o comprimento toda largura do cardigan aqui está faltando um pedaço da frente aqui já fiz as costas como eu falei para vocês a cava não tem diminuições tá a cava é reta e aqui na frente diminui os pontos tá então agora como eu já adiantei um lado para vocês verem já fiz a parte das costas aqui está a cava eu vou fazer agora essa parte aqui tá bom agora nesta parte que falta eu vou pegar aqui o primeiro ponto vou fazer duas correntinhas vou laçar a minha agulha vou ir no próximo ponto e vou tirar todos juntos vai ficar um ponto só aqui tá aqui neste aqui não tem ponto tá não tem pontinho é só esse ponto alto aqui e aqui dentro nesse espaço aqui tem três correntinhas então aqui nós vamos fazer três pontos altos então essa carreira nós vamos fazer toda em pontos altos como nós já estávamos fazendo desde o início do cardigan tá então eu vou fazendo toda essa carreira em pontos altos e já voltamos tá fiz toda a carreira em pontos altos agora eu vou voltar a carreira aqui tá a parte da cava é reta tá aqui a gente não faz nada vou fazer dois pontos altos três correntinhas para subir mais um ponto alto uma correntinha pulo um ponto vou no próximo faço um ponto dois pontos altos agora nos próximos dois pontos pulo um ponto e vou no próximo vou no próximo ponto dois pontos altos uma correntinha pulo um ponto vou no próximo uma correntinha e assim eu vou fazendo até o final dessa carreira dois pontos altos e a próxima carreira da mesma forma também só que agora nós vamos diminuir aqui no início então eu vou fazendo até o final dessa carreira que no caso nós vamos voltar diminuindo aqui no final vou fazer uma correntinha correntinha pulo um ponto no próximo vou fazer um ponto alto sem tirar todo da agulha tirando só uma vez assim laço agulha vou no próximo ponto faço um ponto alto e tiro todos da agulha tá esse último aqui eu deixo aqui sem fazer aqui já diminuiu um ponto tá agora eu vou virar o trabalho agora aqui nesse começo de carreira nós vamos ter que diminuir pontos então o que que nós vamos fazer nós vamos fazer três correntinhas como não tem como nós ir direto pra cá nós vamos pular esse pontinho que nós íamos fazer e vamos direto aqui nesses dois pontinhos pontos aqui nós temos que seguir a sequência tá sempre seguindo essa sequência aqui ó duas uma correntinha pulamos esse ponto aqui vamos nessa aqui fazer dois pontos altos aqui como se apresenta aqui pra nós dois pontos altos uma correntinha pulo aqui vou nesses dois pontos altos já fiz a minha diminuição ali no final e assim eu vou fazendo agora até o final da carreira até chegar aqui aqui onde é a parte da cava que não tem diminuições nenhuma tá que nós fizemos todos os pontinhos só vou arrumar esse aqui que ficou tortinho e viramos o trabalho novamente fazendo toda essa carreira em pontos altos vou fazer toda carreira em pontos altos pra acompanhar o que estamos fazendo aqui e já volto tá agora aqui na volta esse último ponto a gente não faz já diminuímos esse tá agora vamos virar o trabalho agora aqui no início da parte da frente nós vamos fazer uma correntinha vamos para o próximo ponto vamos fazer um ponto baixo duas correntinhas e já vamos no próximo ponto fazer um ponto alto não aqui não vai ter um ponto alto aqui vai ser o espaço da correntinha porque os dois pontos altos estão aqui ó tá então aqui nós vamos fazer essas três correntes duas correntinhas que já temos um ponto baixo aqui tá mais uma correntinha que vai ser a de intervalo daqui ó desse ponto e vamos fazer esses dois pontos altos aqui para acompanhar esses aqui temos que cuidar que temos que acompanhar uma correntinha pulamos um ponto e vamos no próximo ponto uma correntinha vamos no próximo ponto e assim nós vamos fazendo toda essa carreira tá duas carreiras de pontos vazados já fiz as duas carreiras de pontos vazados estou chegando aqui no final aqui nós vamos fazer esse último não vamos fazer e esses dois aqui nós vamos fazer assim ó tiramos não tiramos da agulha fizemos ponto alto mas deixamos aqui laçamos a agulha vamos no próximo ponto e fica assim agora nós tiramos todos da agulha então esses dois pontos vão ser um ponto alto tá então já fiz duas carreiras de pontos vazados agora nós vamos voltar aqui vamos virar o trabalho e aqui nós vamos fazer uma correntinha e aqui nesse pontinho que seria um ponto alto nós vamos fazer um ponto baixo duas correntinhas e agora neste próximo nós vamos fazer um ponto alto agora até o final da carreira vai ser um ponto alto em cada ponto inclusive nessas correntinhas de intervalo vai ter um ponto alto tá aqui um ponto alto nesses dois agora é uma carreira de pontos altos fiz toda a carreira em pontos altos agora nós vamos voltar fazendo os pontos vazados só vamos diminuir quando chegarmos aqui que aqui a parte da cava não tem diminuição aqui na volta nós vamos subir com três correntinhas para dar a altura do nosso primeiro ponto alto e agora mais um ponto alto duas uma correntinha pulamos um ponto e vamos no próximo dois pontos altos tá já fizemos toda essa carreira agora aqui no final não vamos diminuir vamos virar o trabalho não vamos diminuir mais agora vamos fazer três correntinhas para subir nosso primeiro ponto alto uma correntinha de separação dois pontos altos aqui uma correntinha de separação pulamos esse espaço mantemos a forma mantemos o mesmo desenho do ponto aqui dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos até o final sem diminuir nada agora vamos fazer a nossa última carreira que é uma carreira de pontos altos acabou nossas diminuições então aqui nós vamos subir com três correntinhas como sempre e um ponto alto no próximo ponto nessa correntinha de separação vai um ponto alto e assim por diante até o final da carreira e assim terminou com dez carreiras termina a altura do nosso cardigan depois eu vou fazer as mangas finalizamos agora essa parte aqui e aqui está finalizada a nossa parte da frente e costa né o tamanho de 30 pontos altos que eu iniciei aqui no punho tá é por causa da medida do punho a medida tem 20 centímetros então aqui tem 20 centímetros de largura esse punho que deu no meu caso aqui deu 30 pontos altos mas você faça a medida do punho que você precisar aqui vou fazer 29 correntinhas tá porque depois vou fazer três pontos para virar já vai dar o nosso primeiro ponto então vai completar 30 então vou fazer 2 3 4 5 6 7 8 9 10 então eu fiz 29 correntinhas tá e agora eu vou fazer 1 2 3 que é o nosso primeiro ponto alto e aqui nessa quarta correntinha eu vou fazer o primeiro ponto alto então as três correntinhas iniciais foi para dar altura do nosso primeiro ponto alto então com essas três correntinhas que é o nosso primeiro ponto alto completou 30 pontos vai completar 30 pontos altos aqui porque eu tenho 29 correntinhas e mais um ponto alto aqui com as três correntinhas então agora eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha aqui tem 20 centímetros de correntinhas aqui eu fiz os 30 pontos altos tá agora eu vou fazer três pontos altos para subir o primeiro ponto alto e aqui no próximo ponto alto mais um ponto alto então aqui nós vamos fazer nove agora vamos fazer duas correntinhas que nós vamos fazer o ponto fantasia que fica no meio da manga tá vamos laçar a agulha e no próximo ponto alto um ponto alto laçamos a agulha pulamos três pontos altos um dois três no quarto um ponto alto fica assim duas correntinhas no próximo ponto alto vamos fazer um ponto alto e no próximo mais um ponto alto duas correntinhas para fazer o outro ponto igual a esse no próximo ponto alto um ponto alto laçamos a agulha pulamos três pontos altos e no quarto vamos fazer mais um ponto alto ficando assim agora vamos fazer duas correntinhas e aqui vamos completar os outros nove pontos altos que fizemos aqui eu esqueci de dizer para vocês nessas primeiras quatro carreiras nós não vamos aumentar pontos só na quinta carreira em diante daí sim a cada duas carreiras na terceira aumentamos um ponto aqui um ponto alto para cada ponto se você quer uma manga mais larga que você vai precisar de uns 22 20 centímetros de largura de cava você pode fazer assim também para aumentar mais rápido faça duas carreiras na terceira aumenta depois faz uma carreira aumenta na próxima uma carreira aumenta na próxima sempre falhando uma carreira aumentando na próxima quando você chegar a largura da cava que você precisa que no caso seria 20 centímetros fechada né ou 40 com a manga aberta daí você vê você para de aumentar e vê se ainda precisa fazer o comprimento dela continua fazendo sem aumentos até chegar ao comprimento que você precisa tá aqui agora fizemos os nove pontos altos vamos laçar a agulha vamos aqui dentro desse espaço fazer um ponto alto assim agora aqui três correntinhas laçamos a agulha e vamos dentro novamente e vamos fazer outro ponto alto ficando assim agora aqui já vamos direto para este ponto vocês observem que é que nem a blusa esse ponto aqui tá vocês observem que quando tem três pontos altos no meio não tem correntinha de separação aqui só tem correntinha de separação aqui quando os dois pontos altos são juntos aqui vamos direto aqui dentro e vamos fazer um ponto alto três correntinhas laçamos a agulha e vamos aqui dentro fazer outro ponto alto tá agora vamos direto aqui fazer o restante dos pontos altos que aqui no caso vai dar nove pontos altos vamos seguindo até o final da carreira agora aqui na quarta carreira que já fizemos três vamos fazer três correntinhas e vamos virar o trabalho aqui vamos fazer um ponto alto no próximo ponto alto tá agora um ponto alto para cada ponto alto sem aumentos ainda até nós chegar aqui no ponto fantasia tá que vai ser também pontos altos concluí toda a carreira tá e ficou assim agora nós vamos voltar fazendo já com aumentos e voltar a fazer os pontos fantasia então aqui nós vamos fazer agora tá três correntinhas para subir o primeiro ponto pode ser antes de virar também e no mesmo ponto vamos fazer mais um ponto alto aqui já deu um aumento agora para cada ponto alto vamos fazer um ponto alto lembrando que antes nós tínhamos nove com esse aumento já vamos ficar com dez pontos altos então não podemos esquecer que do outro lado temos que ter dez pontos altos no final dessa carreira agora aqui tem os três pontos altos que foi feito aqui ó dentro aqui das três correntinhas então esse ponto anterior aqui nós vamos fazer assim duas correntinhas e vamos fazer o ponto alto laçamos agulha pulamos esses três pontos altos que estão dentro aqui nas correntinhas vamos no próximo e vamos fazer um ponto alto duas correntinhas e já vamos fazer o ponto aqui do ladinho dois pontos altos vocês cuidam para não pegar errado porque aqui ó lembra que nós fizemos o ponto fantasia com dois pontos altos juntos esses dois pontos altos tem a mesma sequência tá eles não pode tá fora pra lá que daí vocês já vão ver que já não vai dar certo os pontos fantasia tá cuida essa parte que dá certinho agora duas correntinhas vamos no próximo ponto um ponto alto pulamos três pontos altos vamos no quarto fazer outro ponto alto duas correntinhas e mais um ponto alto aqui e agora vamos fazer todos os pontos altos aumentando chegando aqui no final da carreira eu vou fazer um ponto alto que é o último aqui o último ponto alto laço a agulha e vou no mesmo espaço faço mais um ponto alto tá ficando assim então aqui já fizemos um aumento no início e um aumento no final agora eu vou fazer mais duas carreiras sem aumentos mantendo o ponto fantasia igual fizemos aqui no início vou fazer mais duas carreiras sem aumento na próxima vamos ter aumento no início e no final então vamos fazer duas carreiras sem aumento na terceira vamos fazer um aumento no início e outro no final e assim por diante quando chegar a largura da cava que você precisa a largura da manga é o mesmo tamanho da cava daí você para de aumentar e só segue fazendo até completar o comprimento que você deseja da sua manga então agora eu vou fazer essas duas carreiras sem aumento e já volto para mostrar para vocês então já fiz as outras duas carreiras que eu falei para vocês que ia ser sem aumentos tá aqui nós fizemos o aumento depois eu já fiz essa outra carreira de ponto fantasia essa carreira de pontos altos então uma duas sem aumento agora na próxima nós vamos fazer pode fazer antes de virar aqui o trabalho pode fazer três correntinhas e viramos e aqui no mesmo ponto mais um ponto alto aqui já vai ser mais um aumento e agora segue os pontos como se apresenta os pontos altos é duas correntinhas um ponto alto e agora pulamos um dois três no quarto um ponto alto tá duas correntinhas e no ponto ao lado um ponto alto e o próximo um ponto alto porque aqui nesse meio dos dois pontos fantasia tem dois pontos altos aqui duas correntinhas no próximo um ponto alto pulamos três e no quarto um ponto alto ficando assim ficando assim e agora duas correntinhas e seguimos com os pontos altos até o final da carreira tá e vamos fazendo assim então agora nessa carreira eu fiz aumentos eu tenho que fazer aumento aqui no final da carreira se eu fiz no início eu tenho que fazer no final chegando aqui no final eu vou fazer um ponto alto e no mesmo espaço outro ponto alto então aqui já fiz aumento no final tá e agora vamos seguindo até a altura que vocês necessitam no meu caso aqui eu fiz 31 carreira deu 50 centímetros no comprimento e no total deu 36 de largura fechando 18 ok então agora é só seguir até terminar essa manga no próximo passo nós já voltamos para montar já costurar as nossas mangas e montar o nosso cardigan então já fiz as duas mangas tá aqui ó uma em cima da outra só pra vocês verem como é que ficou o aumento tá aqui tá o pulso o punho né e aqui foi acontecendo nossos aumentos vou prender os ombros pelo lado direito tá então nós vamos pegar aqui nessa costurinha inicial vamos pegar aqui no primeiro ponto e vamos ir lá no outro ponto do outro lado tá e esse nozinho nós vamos esconder aqui no meio esse nozinho do inicial vamos fazer mais um pontinho onde a gente já fez para prender a nossa primeira costurinha esse fiozinho tá sobrando nós temos que arrematar depois então agora nós vamos fazer assim pegar uma um pontinho de cá e um pontinho de lá tá esse nozinho tá me atrapalhando esse aqui com esse aqui agora voltamos daqui pra cá é um zigue-zague tá daqui pra lá e vamos fazendo esse fechamento aqui do ombro voltamos pra cá vamos lá voltamos aqui ponto por ponto tá vai ficando fechadinho aqui só pegando a argolinha da correntinha assim ó aqui essa parte aqui de fora com essa parte aqui de fora o crochê tem várias maneiras de costurar esse é o modo do jeito que eu faço vocês podem também contar os pontos aqui e fazer dar certinho ponto por ponto tá sempre voltando aqui entrando aqui no próximo voltando aqui vamos ali e assim vai pegando um pontinho de cada lado como se fosse um zigue-zague a gente dá só uma puxadinha para os pontos ficarem bem fechadinho sem repuxar tá e agora eu vou costurando como eu mostrei pra vocês e vou fechar os dois ombros tá e vai ficando assim tá já prendi aqui os dois ombros tá já fechei então agora já está com o ombro fechado já como se fosse um colete todo fechado agora o que que nós vamos fazer nós vamos pegar essa manga que nós fizemos e esta nós vamos fazer pelo lado avesso tá o lado direito sempre onde fica esses pontos bem direitinho e o lado avesso fica os pontos assim então nós vamos fechar pelo lado avesso toda a extensão da manga do punho até aqui final vamos fechar as duas mangas então aqui está a parte da frente aqui está a parte da manga estamos com os lados direito pra fora e aqui está a manga já toda costurada tá então agora nós vamos colocar aqui ó a costura bem aqui ó a costura aqui onde a gente fez a costura bem aqui nessa parte de baixo aqui do braço da cava tá aqui a gente vai prender e aqui bem em cima do ombro nós vamos prender bem no meio aqui vamos ver onde é que está o meio que é onde está as duas correntinhas bem aqui no meio bem na costura do ombro também tá prendemos a manga aqui também podemos prender mais ou menos aqui no meio só pra nós não tirar ela muito do lugar na hora de costurar tá viramos aqui do outro lado e vamos prender também bem no meio só pra dar aquela segurada enquanto nós costuramos depois a gente vai tirando os prendedorzinhos tá então aqui já prendi a manga aqui na cava cuida pra parte de baixo da manga ficar pra baixo e a parte do detalhe pra cima não confundir na hora de colocar agora nós vamos vir aqui em cima do ombro colocar o nozinho já pra ficar pra dentro e vou vir no mesmo ponto novamente pra deixar bem firme essa costura tá agora vou pegar um ponto daqui e outro daqui um pontinho de fora com outro de fora e assim a gente vem costurando pelo lado direito mesmo tá pontinho com pontinho tá dando bastante chuva então tem bastante barulho aqui de chuva mas isso não atrapalha de nós fazer essa filmagem aqui esse vídeo pra vocês entenderam como é que tá ficando então vamos costurando aqui por fora pelo lado direito tá pode ser assim dessa forma que eu estou costurando só que as vezes a linha como é de outra cor as vezes aparece um pouquinho então quando for de outra cor ou toda todo o cardigan vocês podem fazer assim ó vem naquela forma zigue-zague igual nós fizemos no ombro daí já não aparece muito a linha tá eu tenho que pegar assim com a mão esquerda por causa da câmera também não tem espaço ou que isso não tem Então, já estou aqui, ó, com as mangas colocadas, tá? Aqui também já está a manga também colocada. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui da parte da frente, ó. Essa parte aqui, até essa volta aqui do pescoço, aqui da gola, tá? Então, agora, nós vamos pegar o mesmo fio e vamos produzir a agulha aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui. Tá? E vamos fazer três correntinhas. Aqui dentro desse espaço aqui, nós vamos fazer dois pontos altos. Dentro desse outro espaço, dois pontos altos. Então, nós vamos fazendo dois pontos altos dentro de cada espaço. Cada espacinho. Toda a volta. A não ser ali atrás do pescoço, na parte da frente, que ali vai ter os pontos em pé. Não assim atravessado como estão esses. Daí, ali vai ser um ponto para cada ponto. Tá? Então, eu vou fazendo toda essa volta aqui, até chegar ali na parte do decote, que nós vamos fazer juntas. Tá? Fiz toda a parte da frente, agora eu vou fazer a volta aqui do pescoço, tá? Então, aqui, é onde tem a costura do ombro, nós vamos colocar um pontinho aqui, pra não ficar muito longe a distância do próximo ponto. Tá? Aqui, os pontos estão em pé, assim, ó. Então, aqui, cada ponto vai um ponto. Na parte da frente, os pontos estão assim. Então, daí, tem que colocar dois pontos em cada espacinho. Aqui, é como se apresentam os pontos. Um ponto alto para cada ponto alto. Já fiz toda essa parte aqui das costas, né? Agora, já vamos pegar a frente novamente. A frente aqui tá aquelas diminuições que nós fizemos. Então, cada espacinho, dois pontos altos. Tá? Aqui na costura do ombro, a gente sempre vai colocar um ponto, pra não ficar muito longe um ponto do outro. Então, agora aqui, dois pontos altos. Porque os pontos agora não estão mais como estavam aqui, ó. Agora, estão assim. Então, aqui, cada um desses espacinho, dois pontos altos. Só dentro dos espacinhos, tá? Esse aqui, nós estamos fazendo toda a volta da frente do cardigan. A parte que fica aberta. Aqui, eu já fiz toda a frente, tá? Ó. Todo, não vai ter botão, nada. Vai ser só abertinho, assim. Aqui, ó. Eu fiz aquela carreira toda de pontos altos, que eu falei pra vocês. E depois, no final, depois que eu terminei tudo, eu fiz uma carreira de ponto baixíssimo. Que foi onde criou esse acabamento aqui, ó. Tá? Mas isso é opcional, se vocês quiserem fazer. Então, essa foi a aula de hoje. Um cardigan. Bem legal, bem fácil de fazer, né, pessoal? Não é difícil. Mas se você quer peças mais detalhadas, acesse o meu curso. Lá também vai ter cardigans, vai ter todos os tipos de trabalhos em crochê. Todo mês, tá entrando vídeos novos. E se você comprar o curso, você vai participar de todos os vídeos que estão lá, e mais os que vão entrar. Você vai ter acesso por um ano. Então, você vai participar de todas as aulas inéditas que eu vou colocar lá pra você. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau! Tchau!